Olá, Sportinguistas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Sporting Clube de Portugal, o seu destino principal para todas as atualizações e novidades do nosso amado clube. Hoje temos uma notícia que vai deixar todos os adeptos de boca aberta. Mas antes de mais nada, já sabe o que fazer, certo? Se ainda não está inscrito no canal, clica no botão de subscrever e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E se curtir o vídeo, deixa aquele like para apoiar o nosso trabalho. Agora, vamos ao que realmente interessa. Há um nome que tem circulado bastante nos bastidores do Sporting nos últimos dias, e posso garantir que esta contratação pode ser um verdadeiro game-changer para a próxima temporada. Um jogador que não só tem a confiança de uma das maiores mentes do futebol mundial, mas também que se destaca pela sua versatilidade e capacidade de adaptação em diferentes posições dentro do campo. Parece interessante? Pois bem, continue assistindo porque os detalhes que vamos revelar vão surpreender. Estamos a falar de Max Araújo, um dos jogadores mais promissores do futebol sul-americano. O extremo esquerdo, de 24 anos, tem sido uma das grandes figuras do Toluca, no México, e está a caminho de se tornar a mais recente adição ao plantel do esporte. O que torna Max Araújo tão especial? Além de ser internacional pelo Uruguai, este jogador tem sido uma das peças-chave para Marcelo Bielsa na seleção uruguaia, especialmente durante a última campanha na Copa América. E não é só isso. Max Araújo é um jogador que encaixa perfeitamente no sistema tático de Rubem Amorim. A sua capacidade de atuar em várias posições no corredor esquerdo, seja como ala ou mais avançado, dá uma flexibilidade tática incrível ao treinador Leonino. Imagine o potencial de ter um jogador que pode substituir Nuno Santos ou Pedro Gonçalves com a mesma eficácia. Isso não é só um reforço, é uma adição estratégica que pode fazer toda a diferença nas competições que o esporte vai enfrentar nesta temporada. As negociações entre o esporte e o Toluca já estão em fase avançada, com um acordo de cinco anos praticamente selado. Segundo fontes próximas, a transferência pode ser fechada por valores entre os 10 a 15 milhões de euros, bem abaixo da cláusula de rescisão de 18 milhões. E a parte mais interessante? Max Araújo já está fora das opções do treinador português Renato Paiva no Toluca, o que indica que a transferência pode ser oficializada a qualquer momento. Então, esportinguistas, o que acham desta possível contratação? Acham que Max Araújo pode ser a peça que falta para fortalecer o nosso plantel? Deixe a sua opinião nos comentários! E claro, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. A qualquer momento, podemos ter o anúncio oficial desta grande contratação, e você não vai querer perder, vai? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Viva o esporte!